Os destaques do nosso portal A8 no BG é Carolina de Moraes. Boa tarde, Carolzinha. Olá, boa quarta-feira pra você. A gente começa falando da verificação de taxímetros que está sendo realizada aqui na capital sejipana. A ação busca garantir o cálculo correto entre a distância percorrida pelo veículo e o valor da corrida dos profissionais. Lembrando que o procedimento é obrigatório, hein? Quem ainda não regularizou a situação, basta acessar o site do ITPS e agendar a data mais próxima. E olha, o governo do estado está preparando um jogo de futebol feminino para fechar o mês de março com chave de ouro. Além das homenagens especiais, o evento promove treinamento, atividades de lazer e futuras oportunidades na categoria profissional através da presença de olheiros de clubes sergipanos e do ex-jogador Washington Coração Valente. As inscrições são gratuitas e ocorrem lá no site da Secretaria de Esporte. Para finalizar, a Mega Sena organizou mais um concurso com um prêmio acumulado de 54 milhões de reais. Uma verdadeira bolada, né? Os apostadores podem tentar a sorte marcando de 6 a 15 números do volante até às 19h em qualquer casa lotérica. Então corre que ainda dá tempo. Acesse a oitse.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.